E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. E nesse primeiro texto do Emmanuel, nós estamos vendo aqui uma coisa muito interessante, que tem uma frase que é de grande peso. Ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. Só que temos que olhar também que muitas vezes nós propiciamos alguém lesar alguém. Quando nós educamos mal os nossos filhos, quando nós estamos vendo a conduta errada. Tem um, inclusive, tem uma frasezinha que é muito usada aqui no Brasil, que é muito antiga, inclusive, que se fala o seguinte. Prendam suas cabras. Exato. Que os meus bodes estão soltos. Então, quem fala isso, muitas vezes os pais de menino têm essa ideia. Que o menino, ele pode tudo. E também, infelizmente, já tem mães, pais de meninas que também já estão pensando dessa forma. E quando a gente pensa, assim, dessa forma muito leviana, nós estamos fomentando, nós estamos, assim, favorecendo para que isso realmente aconteça. Então, a gente tem que ficar muito de olho, muito atento sobre essas questões. E ele continua falando. Este volume pretende afirmar, ainda, que se não podes subtrair os culpados às consequências no erro em que se tornaram incursos, não permites que os vencidos sejam desamparados, desde que te aceitem a luz retificadora para o caminho. Mostra que, em tua bênção, os delinquentes de ontem, hoje redimidos, se transfiguram em teus mensageiros de redenção para aqueles mesmos que lhes caíram, outrora, nas ciladas sombrias. Então, aqui, Emmanuel se dirigindo a Jesus como o mestre da esperança, não é? Porque, ao longo do tempo, quanta culpa, quanta acusação, quanto peso a gente vem carregando, enquanto humanidade, enquanto espírito imperfeito, em função do sexo, né? Então, quando ele se dirige a Jesus, é colocando nele o quê? Uma esperança de lavagem da alma, de renovação, de leveza, que a gente precisa, não é, Belinda? Exatamente. E ele continua, Abençoa, pois, o presente relato, estuante de verdade e esperança, e, ao confiá-lo aos nossos irmãos do mundo, deixa, possamos lembrar-lhes que a existência física, seja na infância ou na mocidade, na madureza ou na velhice, é sempre dom inefável que nos cabe honorificar, e que, mesmo detendo um corpo carnal, rastejante ou disforme, mutilado ou enfermiço, devemos repetir diante da tua sabedoria incomensurável. Obrigado, meu Deus. E aí, a benção do corpo, né? Do jeito que for, tá bom, né? Exatamente. E aí, a gente só vai dizer que tá bom pra gente compreender, porque se a gente não compreender, a gente vai ficar sempre querendo o corpo do outro, e, segundo, achando que eu sou assim ou assado por causa do meu corpo, não é? Então, agora, quando eu entendo como é uma benção, eu vou procurar entender por que que o meu corpo é assim, por que que meus hormônios funcionam de tal ou tal maneira, né? Por que que o meu sistema nervoso é de tal ou tal jeito? Eu vou começar a entender aquilo, né? Exatamente. E a página seguinte é a página ditada pelo André Luiz, no mesmo dia que o Emmanuel dita essa página que nós acabamos de ler. E o título é Sexo e Destino, e o André fala, Sexo e Destino, Amor e Consciência, Liberdade e Compromisso, Culpa e Resgate, Lar e Reencarnação. Constitui os temas deste livro, Nascido na Forja da Realidade Cotidiana. Então, esses aqui são os temas que nós realmente vamos estudar aqui, porque o sexo faz parte da nossa vida. As pessoas que fogem dele, elas também estão passando por tormentos. As pessoas que fogem para ele também estão em tormentos. E o objetivo é que nós, como espíritos encarnados, nós, na nossa trajetória, é buscarmos o caminho do meio, né? É buscarmos o equilíbrio em qualquer situação. Isto é que é, assim, o nosso ponto de equilíbrio, que é o nosso ponto, nosso objetivo em todas as nossas áreas. E agora no sexo, que é especificamente que nós estamos estudando. Então, a questão do sexo, ela sempre vai nos levar a um destino. E esse destino é uma construção pessoal. Nossa, né? Cada um. E cotidiana, como ele fala, né? É tarefa do dia a dia. Porque às vezes eu fico esperando assim, ah, no futuro, né? Quando eu, não tem quanto eu, né? É a partir de agora, no pequenininho, no miudinho, que a gente vai conseguindo essa plenitude que esses espíritos superiores têm, né? Isso. Que é o equilíbrio. Isso. E quantas vezes, no caso, né? Associando, propriamente dito, o sexo e o destino. Quantas vezes, por conta de sensações, assim, fugazes, né? Sensações, assim, muito passageiras, muitas vezes se destrói uma família inteira. Isso, exatamente. Muitas vezes, por questões hormonais, por questões de sensação, simplesmente física, muitas pessoas não conseguem se conter. E o que acontece? Elas colocam tudo a perder. Projetos de vida destruídos, né? Exatamente. É muito sério. A gente tem visto essas questões, né? E aí, o amor e consciência. Porque, muitas vezes, nós confundimos o amor com o egoísmo. Ou com paixão, ou com algo, assim, totalmente estrambelhado, né? E a gente até não tem consciência, mas eu gosto muito, né? Eu gosto tanto, mas eu tenho consciência, assim, do como esse gostar muito, né? Está funcionando no outro em mim mesmo. Porque quando começa a prejudicar, já não é bom. Exatamente. Já não é, amor. Já tem alguma coisa aí que já está fora do equilíbrio. Porque se o amor é lei, é lei de Deus, né? Jesus, igual o João fala lá no seu evangelho, que se a gente pode definir Deus, uma palavra muito boa. Deus é amor. Então, se Deus é amor e eu tenho amor, eu estou com Deus dentro de mim, né? A de ser bom. Que amor é esse que me perturba, que destrói minha vida? Que amor é esse? O que é isso, né? É verdade. Como diz na minha terra, está com o coração aperreado. Exato. Então, não está amando. Não está amando, exatamente. Então, amor não é. Pode ser qualquer outra coisa, mas amor mesmo não é. Porque o amor... E tem que ter consciência disso. Exatamente. Ele realmente liberta. E aí vem falando da liberdade e compromisso. Porque muitas vezes nós temos uma tendência muito grande a tolir, né? E a achar também, ô Berenice, que compromisso é prisão, né? Ih, estou presa, né? Estou presa. Estou doida para me ver ali com esse compromisso. A gente até vê que essa questão da aposentadoria, né? Esse mito da aposentadoria. Eu falo que é mito. Por quê, gente? Porque a gente está aposentado à vida profissional. E aí, assim, particularmente para nós, não foi nenhum tormento, não. Porque a gente sabia que a vida é movimento incessante, né? E que você está sempre trabalhando. Mas algumas pessoas que fantasiaram, olha a ilusão, a aposentadoria, como está deitada numa rede com água de coco, né? O tempo todo, né? Como passeando, como não ter mais compromisso nenhum. As pessoas falaram assim, Deusa! Agora que eu estou aposentado, estou trabalhando muito mais. Eu nunca pensei que eu pudesse trabalhar tanto, né? Porque aí o fulano pede e tem isso, tem aquilo, tem a família. Tem uma companheira até que conversou comigo. Porque quando eu me aposentei, né, gente? Tinha uma quantidade de papéis, uma quantidade de coisas, né? E eu pensei, meu Deus! Quer dizer, as coisas estavam, muita coisa da minha casa estava arrumada, mas não organizada. E aí, quando eu me aposentei, eu me dei conta como é que aquelas coisas estavam, né? E aí eu contei. A gente compartilha com um amigo, né? Falei assim, olha, os primeiros três meses foi para dar uma organizada. E aí, passou. Essa outra amiga aposentou, falou assim, Deusa, eu só lembrei de você. Que quando você falou, eu falei assim, ô, é besteira. Eu vou deitar e vou aproveitar o tempo que eu vivi trabalhando. Ela falou assim, olha, eu só lembrei de você. Como é que a gente tem coisas para colocar em ordem? Então, compromisso, gente, é liberdade. Porque depois que você cumpre o compromisso, ao mesmo tempo que você cumpre o compromisso, vai ficando mais livre de quê? Pelo bem-estar que vem, pelo dever cumprido, que não tem preço, não é, Berenice? É isso aí. E ele vem falando da culpa e resgate. E essa culpa é essa nossa responsabilidade mesmo. Como nós escolhemos as coisas erradas. Como nós criamos confusões. Como nós fazemos coisas, criamos transtornos. E isso fica tudo na nossa mão. E aí tem que resolver. E aí a gente acha que com a culpa eu resolvo, né? Estou sofrendo a beça, né? Porque eu fiz errado. Mas não é isso, não. Eu só vou resolver se eu resgatar aquilo. Então, outro dia eu fiquei sozinha em casa. E como tem sempre alguém... Tem uma pessoa que trabalha na minha casa. Então, fica tudo resolvido. E um dia ela não estava. E eu percebi, caramba, como eu sujo as coisas. Só que não tem ninguém para lavar. Eu fui botando no mesmo lugar. Daqui a pouco, é essa tal de responsabilidade e resgate. Então, você vai sujando. E eu comecei a perceber que eu estava sujando por muita bobagem. Pegava um negócio, né? Na cozinha, por exemplo. Você vai sujando, vai sujando. Pega uma colher cada vez que quer alguma coisa, né? Isso. Ao invés de usar mesmo. É, e você podendo fazer uma coisa assim muito prática, né? Você, na hora que suja uma, você lava imediatamente. Isso, exatamente. Mas não, você vai sujando e vai acumulando, vai acumulando. Na hora de lavar, na hora do resgate, parece que a coisa está assim, sobre-humana. Parece que está uma coisa assim, um volume. Meu Deus, eu não mereço isso. Mas quem fez? Não é isso? E aí, observa. Troca a culpa pela responsabilidade, né? Porque no momento que eu me responsabilizo pelos meus atos, eu facilito a minha vida e a do outro também. É muito interessante isso, né? Exatamente. Então, nós vamos sujando as coisas. Isso. Vamos sujando. Só que seria muito simples, prático, rápido e eficiente. Sujou, lavou. Sujou, lavou. Só que aí nós vamos colocando o lado, porque a gente fica com essa falsa ideia que alguém vai resolver. Isso. Ou então, mais lá na frente eu resolvo. Por que que tantos relacionamentos, mas tantos, não dão certo? E aí, quando eu converso com as pessoas, eu falo, bom, ninguém entra no relacionamento para não dar certo. Com certeza. Então, quando você entrou, se você estivesse com esse pensamento, claro que você precisa de um tratamento psicológico, né? Exato. Então, se você não entrou com esse pensamento, aonde foi que começou e por que motivo começou o tal pensamento que agora não presta mais? Em algum momento. E fazendo um paralelo, é a questão da louça suja, sabe? Porque você vai sujando, você pega um prato, você suja, você pega um gole no copo, deixa para lá e daqui a pouco você vai fazendo um acúmulo, que aí no dia, para lavar tudo, você não dá conta. Você fica exaurido. É a crise, né? Você acaba estabelecendo uma crise e desnecessária, né gente? Exatamente. Tudo por falta do diálogo. Só que diálogo são duas pessoas falando, né? Não é o monólogo. É realmente um diálogo. E então, muitas das vezes, nessa culpa e resgate, nós perdemos uma reencarnação toda, resolvendo isso, quando na verdade nós nascemos para uma outra coisa. É, e aí a gente começa a ver o tempo, né? Porque na verdade, por que que bom espírito tem tanto tempo de fazer o bem, né? É porque na verdade ele tem uma organização, né? Ele vai, vamos dizer assim, consertando aqueles pontos que quem está aprendendo erra e faz mesmo, né? E a gente vai acumulando. Exatamente. Lar e reencarnação. Porque, olha, na nossa família, o povinho que reencarna ali é que tem a ver conosco. Pode até ser que o espírito, propriamente dito, não tenha a ver, mas o estilo do espírito tenha. E é engraçada a questão do lar. O Berenice, no livro A Vida e Família, do Rodolfo Caligares, ele fala assim, é um livro antigo, né? Foi um livro até que o Altivo nos deu por ocasião do nosso casamento. E aí é escrita assim, o lar é mais importante que a casa. Porque isso ainda é uma outra confusão, né? É claro que ter uma casa confortável, arrumada, limpa, organizada, é uma delícia. Mas não terá sentido se a gente não se sentir bem ali dentro, né? Se aquilo não servir de acolhida. E esse acolhido sentir bem é a vibração, né? É isso que vai fazer com que a casa vire um lar. E ele está falando aqui, lar e reencarnação, por quê? Eu tenho que começar a pensar no sentido do que eu tenho e do que não tenho. Daquelas criaturas que chegam ali. Pode chegar ali numa condição familiar com sanguínea, como pode chegar na condição de um amigo, na condição de alguém que presta um serviço, né? Eu tenho que começar a entender o processo da reencarnação naquele meu relacionamento, que a vida não olha. A vida fica só na parte material, né? Quando você falou da questão da louça e da pessoa que ajuda. Olha só, né? Aí naquele momento que você esteve sozinho, você viu, assim, o valor, o trabalho, né? O que que... Como é que estava a relação ali dentro daquele setor da louça? E aí a gente pode colocar nos outros setores também, né? Em que eu, às vezes, não consigo desligar um controle remoto, né? Não consigo respeitar o gosto do outro, ou no lazer, ou no uso do tempo, o trabalho do outro, né? A pessoa, às vezes, está trabalhando em casa, a todo momento ela é interrompida por coisas assim. Não está importante. E também aquele outro que, às vezes, não largo o que está fazendo para dar atenção. Quer dizer, a reencarnação está permeando tudo isso para a gente amadurecer, não é? Exatamente. E aí ele continua. Entretanto, leitor amigo, após a oração do benfeitor, que se pronunciou no limiar, nada mais nos compete que não seja entregar-te a narrativa que a divina providência nos permitiam alinhavar, não pelo exclusivo propósito de desnudar a verdade, mas sim no objetivo de aprender com a biblioteca da experiência. Então, este é o grande objetivo, não é? Não é apenas ficarmos presos ao romance, mas sim, esse é o objetivo do livro. É aprender com a biblioteca da experiência. E é muito legal isso, né? Porque a gente olha muito pouco além do umbigo, né? A gente não observa e... Aí você viu? Ih, nem vi, estava tão distraído com o quê? A gente nem, quer dizer, não era nem abstraído, porque abstraído seria eu estar dentro de mim, ou estar pensando, não, as coisas vão passando. E aí, às vezes, a gente passa uma encarnação toda inexperiente, né? O tempo passa, os anos passam, a cabelo fica branca, eu pinto, eu faço isso, aquilo, aquilo, outro, e eu não aprendi. Ah, mas a minha experiência foi tão pobre, mas eu não poderia ter gente que fala, ah, ninguém aprende com a experiência do outro. Depende. Se eu for superficial, eu não aprendo, mas se eu quiser aprofundar um pouco, analisar e compartilhar, a experiência do outro vai me enriquecer muito, né? É, porque o... Aí nós vamos saber se nós somos inteligentes. Isso. Porque o inteligente mesmo, ele aprende, ele não precisa passar pela dor. Não, não. Ele aprende com a dor do outro. Exatamente. Ele não é necessário, ele passar por tudo aquilo. Ele basta ficar olhando, aprendendo. Porque ele vai compartilhar, né? Exatamente. E, às vezes, nós vemos o outro ir para um buraco e nós vamos atrás. É, e tem até uma expressão boa que é importar, né? Essa palavra importar, esse in quer dizer dentro, é trazer para dentro, né? E, na verdade, o que acontece? Quando eu sou indiferente, ah, essa é da Berenice, o problema dela, né? Mas quando eu me importo, realmente eu agasalho aquela experiência para mim, e falo assim, meu Deus do céu, que dor que o fulano está passando, né? Puxa vida, eu posso não passar por isso, né? Quando eu compartilho, né? E aí ele continua. Cremos seja desnecessário esclarecer que os nomes dos protagonistas desta história real foram substituídos por óbvias razões e que a presente biografia de grupo não pertence a outras criaturas, senão a eles mesmos, que Nola permitiram redigir para a nossa edificação depois de naturalmente consultados. Então, essa é uma história realmente real. Isso, real, exatamente. Solicitamos ainda permissão para dizer-te que não foi retirado um só tio das verdades que a entretecem, verdades da verdade, que, fremindo de capítulo a capítulo, carreia consigo, em passagens numerosas, a luz de nossas esperanças e o amargo sabor de nossas lágrimas. Eu achei interessante, Berenice, como é que, assim, primeiro, né? As pessoas que passaram pela dificuldade, elas permitem que essa dificuldade seja revelada como uma forma de resgate. Eu lembro de Emmanuel, não há dois mil anos, né? Exatamente. A Lia, que ele se desnuda mesmo para contar a história do fiasco. Porque quem é que vai pensar? Porque na nossa cabeça, assim, não, eu sou mentor, né? Na nossa cabecinha pequenininha, né? Então, eu sou mentor, deixa lá para trás que ninguém nem desconfie as bobagens que eu fiz, porque, afinal de contas, eu sou mentor, quero ser visto como mentor. Mas veja só o que é o espírito quando amadurece. Ele compartilha a experiência dele e, para mim, Berenice, quando eu olho a dois mil anos, que é um livro que a gente compulsou e eu gosto muito e tudo, fica assim, não adiar, né? É. Porque como é que a gente se desorganiza na nossa encarnação? Porque a gente posterga oportunidades boas que às vezes são até sacrificiáveis. Você, ah, mas eu não vou fazer, não. Deixa para lá, mais tarde eu vejo, né? Eu estou na minha zona de conforto, né? E ele ali, no momento que ele está com Jesus, tem a questão certa. Jesus falou assim, olha só, imperador, né? Nesse momento, senador, nesse momento, você poderá ganhar ou você poderá adiar por séculos a sua felicidade. Ele preferiu adiar. E quanta dor, quanta complicação ele passou, né? Inclusive, assim, eu acho que a maior, naquele momento para ele, não foi nem Jesus, né? Foi a questão da alívia, né? Um grande, a oportunidade de caminhar, mãos dadas com um grande amor que ele perde pelo orgulho. Então, eu acho que quando as experiências são apresentadas, não é para a gente falar assim, está vendo, olha só, o dedinho lá, né? Um mentor passou por isso, não. Eles estão poupando. Eles estão oferecendo para a gente uma oportunidade de poupar muitas dores, né? E a gente, às vezes, pela teimosia, a gente paga a conta da infelicidade, não é, Bênia? Exatamente. E até por sermos hipócritas, nós não conseguimos ser bons educadores, bons professores, e muitas vezes nós nos distanciamos da posição de também sermos mentores por essa hipocrisia nossa de, muitas vezes, a gente identificar o erro do outro e a gente não se colocar e, muitas vezes, nem revelar o nosso próprio erro diante daquela mesma circunstância. Eu estou rindo agora que eu lembro de uma situação hilária. A nossa Helena de Fátima, naquele primeiro momento da Casa Lara, a Hora Celeste, tudo isso, né? Então, meu filho frequentava demais lá, tudo isso. Então, havia a possibilidade das crianças estudarem com uma bolsa de estudo, né? E, é claro que era chamado quando alguém matava a aula, quando alguém fazia alguma coisa. E, certa feita, ela chamando a atenção de uma das meninas, né? A menina falou assim. É, mãe. Quer dizer, eu acho tão engraçado, né? Que, na sua época, ninguém dobrava a ceia para ficar mais curta, ninguém saía da sala, ninguém ia para o banheiro para matar a aula, ninguém fumava. O que foi que você ia falar, né? As coisas. Era tudo perfeito. Quer dizer, agora que está todo mundo errado. E aí, a gente conversando sobre isso, a gente riu muito. Que é verdade, né, gente? Assim, na verdade, a gente acha que, falando das nossas dificuldades, a gente vai perder em moral. É isso aí. Quando, na verdade, quando a gente troca e fala assim, a gente vai mostrar o outro assim, olha só. Eu sofri a beça por isso, né? E gostaria muito que você não sofresse nessa situação. É isso aí. Eu já tive vários, assim, exemplos muito legais de pais que tinham muita dificuldade com os filhos. Eu conheci, eu, amiga dos filhos, e um belo dia, quando os pais chegaram e falaram, olha, meu filho, nós já passamos por isso, nós já vivenciamos isso. Aconteceu exatamente isso comigo. Então, ficou tão mais fácil esse relacionamento, né? Porque esta realmente é a proposta mesmo, né? E aqui nesse livro, ele vem mostrando isso que nós vamos estudar ao longo dos capítulos. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.